Só teve notas 10 entre as válidas e se conquistar um 10, é campeã. Independentemente do que ocorra, uma última nota de todas as escolas. E aí um problema... Invadiram a mesa, tiraram papéis, tiraram notas, rasgaram notas. Aquele homem, aquele rapaz invadiu, pulou. Temos um problema grave aí, né? Felipe Ciani. Do lugar onde começou a confusão, está muito bem essa situação por aqui. O pessoal de várias escolas está tentando invadir aqui as grades de proteção. Os seguranças do lado de lá estão tentando impedir. A situação está bem complicada aqui agora. O pessoal das escolas ficou bastante satisfeito com essas últimas notas. Os ânimos estão muito exaltados. A gente está bem no meio dessa confusão. Os seguranças estão desesperados aqui agora. Olha só. Todo mundo tentando conter o pessoal de algumas escolas. Tem a gente aqui. Está bem difícil de andar por aqui. A maior reação parece que é daqueles rapazes de camisa azul. Um que pulou sobre a mesa que presidia os trabalhos. Um rapaz de camisa azul e boné. Outros tantos agora de várias outras escolas estão presentes. E há uma confusão generalizada. Os envelopes com as notas dos jurados foram retirados, foram tirados de cima da mesa. Foram rasgados. Vários outros levados embora. A polícia entrou no ambiente. O pessoal, representantes da mancha, da gaviões da Fiel, ali. Outros de outras escolas. As grades estão no chão. A polícia tenta conter as pessoas que invadiram esta área. Maria Júlia. Eu estou aqui bem pertinho também da confusão. Aqui, olha, lá a gente vê os policiais. E um pouco antes dessa confusão, eu estava ouvindo alguns dirigentes de escola reclamando. Justamente acreditando a queda aqui na apuração. Por causa da troca daqueles jurados que a gente falou logo no início. Por causa daquele atraso, aquela reunião que teve. Por causa da troca de jurados na quinta-feira. A gente observa aqui, olha, teve uma pessoa que entrou e até chutou umas das taças. Olha lá, o Toninho Cirilo vai mostrar agora. Olha, a taça caída aqui, amassada no chão. Os policiais lá no outro canto retiram as pessoas que invadiram o local aqui. Então eu ouvi essa conversa aqui. As pessoas reclamando justamente dessa troca de jurados. Tem gente que, olha, entrando lá em cima do palanque, onde é feita a leitura das notas. Espalhando os envelopes. A confusão é generalizada aqui no Sambódromo, nesse momento, Tramontina. É, a polícia tenta conter os ânimos, mas o grupo, os torcedores se aproximaram dessa... Olha, estes são os envelopes com as notas, estão sendo jogadas para o alto. Estão sendo jogadas para o alto. Não há mais apuração. A confusão tornou-se de tal maneira generalizada que notas foram levadas embora. As que ficaram foram jogadas para o alto. Outras foram roubadas, retiradas dali e rasgadas. E a polícia agora tenta, de alguma maneira, alguns seguranças ali tentam conter representantes da Gaviões que insistem em entrar na área que, anteriormente, era ocupada pelo pessoal. Gente, está sendo... Torcedores estão sendo presos, sendo levados para policiais militares. E o bate-boca é por todo lado. Não podemos nos esquecer de que esta apuração começou com 25 minutos de atraso porque representantes das escolas de samba fizeram uma reunião de última hora para decidir se seriam válidas notas de jurados que substituíram outros, segundo eles, à última hora. No desfile de quinta-feira. Então, já havia uma tensão. Cadeiras são jogadas agora contra as pessoas que estão junto à grade que separa o público da área originalmente restrita aos dirigentes da Liga das Escolas de Samba. Agora, aquele primeiro rapaz, ou um dos primeiros que avançou sobre a mesa e pegou, ele rasgava os votos. Ele rasgava os votos. Então... Maria Júlia Coutinho. Olha, Tramontina, as pessoas invadiram aqui o palanque, onde é feita a leitura das notas. Eles tinham saído, voltaram. Alguns organizadores da Liga estão retirando aqui os troféus. Um troféu tinha caído. Os policiais tentam acalmar os ânimos aqui. A gente vê que gente que estava, acho que na arquibancada, pulou e chegou aqui até essa área reservada. Alguns presidentes de escola, como o Neguitão aqui da Vai Vai, às vezes tentam atirar alguns dos integrantes que invadiram a área. E o nervosismo é grande, viu? Tem gente que aparece aqui no Alambrado, entra para saber o que está acontecendo. Está bem nervoso o clima aqui. Cadeiras agora, felizmente, as pessoas pararam de atirar as cadeiras, de atirar água nesse clima aqui nessa Tramontina. A área que era originalmente ocupada pelos organizadores da apuração, pela Liga, dos diretores da Liga das Escolas de Samba, agora está completamente ocupada por gente, pelos torcedores de diversas escolas. Vamos rever a imagem no momento em que uma pessoa invade a área, invade a área. Aí a confusão, quando se instalou, a segurança tenta conter este rapaz. Ele sobe, ele arranca os papéis, os envelopes, ele rasga e sai correndo outra vez. Rasgando, ele está escorrendo os votos, rasgando os votos. E pelo menos até o momento, aparentemente ele conseguiu escapar. Naquela hora ele dá uma paradinha ali, rasgando as notas, rasgando os envelopes. Não se sabe se eram notas que já tinham sido anunciadas, se eram notas que ainda seriam tornadas públicas. Mas a confusão continua. Ali no centro do vídeo nós temos a presença das pessoas da Gaviões da Fiel, chamando a torcida.